Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e olha, eu vou direto para o meu bate-papo com a minha convidada de hoje. Há muito tempo nós queremos trazer a diretora do Detran Acre, doutora Savannah Carvalho, para bater um papo conosco e com você de casa que enviou sua pergunta através do e-mail e também do Facebook para os questionamentos que você gostaria que a doutora Savannah, diretora do Detran, respondesse aqui no programa. Por isso, eu vou direto para esse bate-papo para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Doutora Savannah, muito boa noite. Boa noite, Alana. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer tê-la aqui no nosso Gazeta Entrevista. Doutora Savannah, o principal e primeiro questionamento que eu creio que a população quer saber, devido às inúmeras denúncias em nível nacional contra a empresa Eliseucop e devido a esse primeiro passo do processo de licitação para a instalação dos radares, das lombadas eletrônicas no Estado, a pergunta é, como é que está esse processo? Já começou? Já tem um vencedor? A Eliseucop está apta a participar? Por favor, doutora Savannah, o que está acontecendo? Bom, nós abrimos a licitação através da CPR do Estado, onde foi um registro de preço, uma modalidade de registro de preço pela 8666. E as empresas, três empresas participaram do certame, apresentaram a documentação, a comissão da licitação analisou e ontem foi reabertura da licitação, onde... Pregão presencial. Pregão presencial, onde houve a desclassificação de algumas empresas. A COP, por exemplo, foi desclassificada? É, a Eliseucop, ela, pelo que consta, ainda está em prazo de recurso, ela foi desclassificada, mas ainda não chegou oficialmente para mim. Está ainda em prazo de recurso, as empresas, elas têm prazo de três dias para apresentar o recurso, bem como vem a segunda etapa, a terceira etapa da licitação, e aí que vai vir para o DETRAN para a homologação ou não da empresa vencedora. A Eliseucop voltou a trabalhar no Estado, mas para o DENIT, não é isso, doutora Savannah? Não tem nada a ver com o DETRAN, é isso mesmo? Não, o DETRAN, a Acre e a Prefeitura de Rio Branco, nós não temos nenhuma lombada eletrônica, até porque quando vier a instalação das novas, da fiscalização eletrônica, nós vamos dar um prazo de 30 a 45 dias para a população, para eles poderem se adaptar novamente com a fiscalização. O intuito de fiscalizar é prevenir. Hoje nós temos acidentes na área central, vítimas fatais, como nós tivemos duas vítimas fatais por excesso de velocidade no mês de outubro, em locais onde a gente tinha os denominados furões, justamente por conta do excesso de velocidade no período noturno. Doutora Savannah, a empresa que venceu essa primeira etapa da licitação é um consórcio, o consórcio Rio Branco Seguro, composto pelas empresas Focal e Fotosensores Tecnologia Eletrônica Limitada. É verdade? Foi essa empresa mesmo que venceu essa primeira etapa? Foi considerada apta, inclusive? É, ainda não chegou o resultado da análise de ontem, porque fica pela CPL do Estado e a CPL após o término do recurso, do prazo de recurso, é que eles encaminham para o DETRAN para a gente tomar conhecimento. E qual é esse prazo, doutor? São três dias para recurso. Inclusive, no início dessa licitação, houve mandado de segurança para impugnar a licitação, para estar ganhando prazo, por conta de, houve impugnação junto à CPL, por conta de documentos que nós exigimos, que é o que há de mais moderno no Brasil hoje. Nós temos um problema no Estado do Acre com relação à ferição de metro. Então, um dos documentos que a resolução, uma resolução de 10 de dezembro de 2010, se eu não estou enganado, é a resolução 210 do Inmetro, que diz que no certame, no processo licitatório, a empresa já tem que apresentar a homologação do Inmetro para os aparelhos. Por quê? Porque aconteceu no passado a gente ficar com os aparelhos desligados por conta de aferição. A mesma coisa a gente faz com os nossos etilômetros, que são os famosos bafômetros. Doutora Savana, quantos equipamentos serão instalados em Rio Branco? Que tipos de lombadas, de pardais serão instalados? A senhora já tem todos esses dados para apresentar para o nosso telespectador? Sim, porque quando a gente faz o procedimento licitatório, a gente já tem que informar. Nós vamos estar trabalhando com 48 faixas, porque a exemplo da Dias Martins, que nós tínhamos ali na frente da FIRB, nós tínhamos três faixas, porque a via de rolamento são três faixas. Então, cada faixa, cada via é uma faixa. Nós vamos estar inovando com a blitz eletrônica nas fiscalizações de licenciamento, de IPVA e de seguro obrigatório. Como é que é essa blitz eletrônica? A blitz eletrônica só é parada àquele cidadão que não cumpriu com a sua obrigação. Não pagou IPVA, por exemplo. Não pagou IPVA. Licenciamento, essas coisas. Isso. A pessoa que está com o seu direito, que cumpriu com o seu direito de contribuinte tributário, eles não vão ser abordados nesse tipo de blitz. Uma pergunta, inclusive, que eu vi aqui de um internauta, é o seguinte, doutora Savana, eu já paguei o IPVA e o licenciamento do meu carro, até agora não chegou o meu documento. Por que está demorando tanto? Terminei de pagar em agosto. Nós tivemos alguns atrasos por conta da greve dos Correios, porque o Detran Acre é um dos poucos Detrans do Brasil que entrega o documento do porte obrigatório na residência. Que é um serviço de muita comodidade, diga-se. Um serviço, inclusive, gratuito. Em outros estados do Brasil, quando se entrega, eles cobram uma taxa de 12 reais. Então, o serviço tende-se a normalizar agora com os Correios trabalhando normalmente. Isso. E quando o proprietário, ele pagar o seu licenciamento e não receber, ele pode ir ao prédio do Detran, ali o novo prédio, que é o atendimento a veículos, na frente do sétimo BEC. E nós temos lá os guinches que hoje eles fazem a emissão do porte obrigatório na hora para o contribuinte. Onde mais serão instalados aqueles radares eletrônicos, aquelas lombadas eletrônicas, além dos locais onde a gente já conhece, em frente à FIB, em frente ao Araújo do Tangará, ali também na Via Verde. Onde mais serão instalados? Nós vamos estar instalando de imediato na Amadeu Barbosa, que é a Via Nova, é uma via que nós só esse ano nós tivemos seis vítimas fatais. Pessoal pisa fundo ali. Pisa. Então, o intuito da fiscalização eletrônica é salvar vidas, porque é a fiscalização mais eficaz que tem. Já foi comprovado a nível nacional e até mesmo no Estado, de que quando a gente faz o famoso PB, que é colocando uma viatura com o giroflex ligado, a população passa, mas ela respeita o limite da velocidade, porque ela sabe que a polícia está ali, porque tem um agente fiscalizador ali. Então, devido ao aumento do Estado, devido... aí nós estamos também... Aumenta a frota. A frota. Não tem como a gente estar disponibilizando pessoa humana para estar fiscalizando 24 horas, porque a gente também não quer isso. Doutora Savana, mais uma pergunta do nosso telespectador, do nosso internauta que participa conosco aqui. A Vânia Mendonça faz a seguinte pergunta. Doutora Savana, existe um projeto para melhorar o trânsito por conta da falta de estacionamento na nossa capital? Um dos maiores problemas que nós enfrentamos? Isso tem um problema que o DETRAN, a RB Trans e a Prefeitura de Rio Branco já estão tentando equalizar. Isso, essa é a competência do município, o colega da RB Trans, nós trabalhamos em parceria, nós temos um convênio, onde ele declina a competência para a gente estar fazendo a fiscalização e também a parte da educação na cidade de Rio Branco, por conta que o trânsito de Rio Branco já é municipalizado. E eles estão fazendo esse estudo, sim, para ter a questão, para ver como é que vai ficar a questão do estacionamento público. Uma instalação dos parquímetros e tudo mais. Isso, isso, eles já estão até em procedimentos ditatórios, se eu não estou enganado. Tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante aqui. A Joyce Eli Lima diz assim, por que o DETRAN não faz um pátio de treinamento para as autoescolas, já que cobram tão caro nas taxas e o credenciamento dos instrutores de trânsito? Por que, doutora Savana? Boa pergunta. Isso é uma inovação que o estado do Acre vai estar fazendo. Eu fiz uma visita na semana passada a um estado, onde o DETRAN, ele construiu um parque de provas práticas e, paralelo a esse parque de provas práticas, ele construiu também a questão para as autoescolas, para eles estarem ali dentro e o candidato, quando ele fosse pegar a sua aula prática, ele vai se deslocar até esse local e a autoescola vai estar ali esperando. Isso vai ter mais comodidade, tanto para os CFCs, quanto para os alunos. E a questão da fiscalização melhorando aí e um trabalho em conjunto, porque a gente tem que trabalhar bem, é a formação. O DETRAN, junto com os instrutores, junto com as autoescolas, nós temos que fazer um trabalho de parceria para estar na formação do condutor, fortalecendo essa formação. Uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, o Rafael Santos diz assim, doutora, o DETRAN tem alguma estatística de que as várias mudanças nos sentidos das ruas e avenidas da capital surtiram algum benefício, algum efeito para a população? Eu, por exemplo, não percebi nenhum, o Rafael Santos. O DETRAN pode fazer essa aferição ou é a RB Trans? A gente fez uma pesquisa, exemplo do binário que foi feito em 2010, da Isaura Parente com a Nações Unidas. Nós fizemos uma pesquisa antes e após a mudança do trânsito lá. E as pessoas gostaram muito porque reduziu o tempo do translado. Então, a frota está aumentando, as ruas na área central não têm como alargar muito, então a gente tem que trabalhar com as famosas alças de quarteirões, vias mão única, isso que a RB Trans está fazendo nesse programa deles de revir. E o DETRAN entra em parceria e toda mudança, Alan, ele impacta. Certamente. Mas com o tempo ele vai observar o colega de que está surtindo defeito porque a mobilidade urbana vai aumentando e vai melhorando o fluxo dos veículos para que não haja os congestionamentos. Doutora Savana, como a senhora pode ver aqui, são dezenas de perguntas e não param de chegar, mas infelizmente nosso tempo já estourou. Quero agradecer de coração a sua vinda ao programa. Obrigado, doutora Savana. Volte sempre, é um prazer tê-la aqui no Gazeta Entrevista. Obrigada, Alan, obrigada a vocês pelo apoio e peço que respeitem a faixa de pedestre. Eu fiquei muito animada ontem quando eu estava na frente da prefeitura e uma criança falou, mamãe, vamos na faixa. É, meu filho, está na faixa, está seguro. Que bacana, né? E as crianças muitas vezes ensinam os pais. Para vocês de casa que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.